Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ver, assistir esse pequeno vídeo meu, gente. Sou Silvânia Ferreira, hoje eu queria mostrar para vocês a minha flor de maio. Olha que coisa linda, gente. Olha como é que tá, olha. Cheio de botão, gente. Parece que essa aqui é dividida, é cor pink e cor salmão, que eu acho que os botões lá de trás, eu acho que pode estar parecendo que ele tá na cor salmão. Não tenho certeza não, mas é. Tá vendo? Olha que linda, eu tenho essa, eu tenho essa pequena aqui, ó. Uns botãozinhos também, mas essas aqui, ó. Mas essas aqui também que estão carregadas de botãozinho, tudo para mim parece que tudo na cor pink, tá vendo? Que coisa mais linda, gente, olha. Acho linda essa flor. E foram todas da minha mãe, que a minha mãe faleceu ano passado e ela gostava muito de planta. Eu tinha algumas também, mas esse tipo de planta não tinha não, eram todas delas. Aí eu peguei para mim, tá vendo? Olha que coisa mais linda, gente. Eu acho, eu tô adorando. Olha essa aqui também, ó. Essa aqui também, me parece que é salmão. Ela tinha uma cor chá. Agora eu não sei se está dividido esses dois aqui na mesma cor ou não. Olha a minha vinhentinha, gente, que coisa mais linda que tá. Olha, eu peguei, eu não dava nada para ela, porque ela estava muito assim queimada. Até hoje eu não passei para outro vaso. Mas aí, eu tô deixando lá ir. Consegui um vaso melhor para colocar ela. Eu vou aproveitar e mostrar as outras plantas minhas. Mas a minha intenção nesse vídeo é mostrar. É mostrar essa flor de maio. Flor de maio que eles falam, né? Olha que linda, olha essas. Tá carregada de botão. Essa aqui também. Aquela de lá, olha. Olha que linda, gente, que tá. Olha, maravilha. Olha essa aqui também, olha. E eu vou aproveitar. Vou mostrar um pouquinho das minhas plantas de novo para vocês, ó. O meu alvo era mostrar a flor de seda. Mas também aproveito e mostro as minhas meninas. Outras também. Eu falo que elas são minhas meninas. E os meus meninos também. Minhas calopsitas. São os meus companheiros, gente. Tem um vídeo que eu fiz falando. São meus companheiros que eu mais gosto, que eu adoro. Esse é o pitiquinho, né? Pitiquinho da mamãe. Ó, o titino. E o pitoco, ó. Pitoco é esse aqui. Adoro ficar escalando a gaiola. Minhas plantas da varanda. Essa planta aqui do canto, gente, eles falam que essa planta é, tipo assim, ela traz saúde e felicidade para dentro de casa. Eles falam, né? Comentei, uma amiga teve aqui e falou. Giovana, que linda, eu sou doida para ter uma planta dessa, eu não consigo. Aí eu expliquei, que também foi da minha tia. Que com a folha a gente consegue plantar. Que aos poucos, a gente vai plantando. Vai pegando, né? Demora pegar. Igual, tem um vasinho aqui, ó. Eu plantei. Eu vou dar até para a Rosane. Tá aqui, ó. O vasinho tá bem aqui no cantinho. Tá difícil de mostrar. Entendeu? É esse aqui, ó. Eu tô, esse aqui. Tô tentando plantar ele. Deixar ele ficar bem bonito. Pra me entregar pra minha irmã. Tá vendo, ó. Esse aqui é um antulo. Esse é um antulo, eu tenho que replantar ele. Porque parece que ele tá meio jururu, tá vendo? Meio caído. Esse é o vermelho. Ó. E tem essa aqui de fora, né? Que eu já mostrei, né, gente? Essa aqui, parece que eles falam que é a planta. A planta da felicidade. Não sei, cada um tem o nome, mas eu não sei dar o nome de toda, gente. Um pezinho de rosa. Adoro o pé de rosa. Eu tinha, nesse rumo aqui, ó. Eu tinha um pé de rosa lindo. Mas, aos poucos, ele foi secando. Não sei o quê. Secando. De uma hora pra outra e morreu. Eu não consegui plantar outra planta, outro pé de rosa ali. Mas, uma hora eu vou plantar. Então, gente, é só isso. Mas, o meu alvo mesmo era mostrar pra vocês os meus, as minhas flores de seda. A flores de seda é na flor de maio. Entendeu? As que eu tô tendo, tá vendo? Tá cheio de botão. Essa aqui, ó. Acho que essa aqui é salmão. Tá parecendo que é salmão. Vamos acabar de... Espera acabar de abrir depois. Gratidão a todos que foram ver. Se inscrevam no meu canal, gente. Toca no sininho. E pra vocês me dar... Me dar... É... Força. E é só isso. Beijo pra todo mundo. Tchau.